E aí Bora lá! Ô Matos, ô Matos Mano, a aula de pista é realmente o pai deita a dor, mas o pai de desperdi não, relaxa Passou um mino porquê, moleque Porra, achei um bicho aqui, ó Ah, ele mutou, porque é uma barata Deixa eu pegar o bicho, deixa eu pegar o bicho, tá? Papai Fala da... Olha aí Papai, ele sabe essa hora Pua, vai sair daqui Pô, vai lá Vai lá, olha o bicho O rap guarda na garagem kleu T enquadado no barco Êem Caralho Coaaalham Poseu a boa trofa, sacara, a mina Caralho, derraubou lá de Beverly Hills, cara Aralharam reparado ainda Caralho, muito gel viado Loucura aqui Loucura Sabe aí,おお Você tá rotando Sobe, gato. Vem, Elis, em forno! Não cagou! Não, também gosta, viado. Falei que custa o nome pertinho. Aonde, Elisinho? Elisinho agoniadão. Vou finalizar, Elisinho, na maldade. Tá correndo aí, ó. Vou finalizar, Elisinho. Caralho. Direito, direito, Juruba. Aqui só tem rio, é loco. Caralho! Deixa eu sair daqui, né? Relaxa, capa. Confia, não? Ai, tem um rato aqui. Vamos juntar, vamos confiar, vamos confiar. Confiou, 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 relaxa. Falei que pisou na nossa, porra. Eu salvo mesmo. Agora vai ganhar mais nada não, relaxa. Eu só fico pra salvar. Relaxa, que agora é CMP, Elisinho. Ha, porra. Ah, relaxa, relaxa, relaxa. Qual foi? Sem arma. Não sou nada. Não sou nada. Já tem qualquer baque. Já vai ter três mil likes aí, rapaziada. Tem papo, agora tá duro. Vamo lá, tô brigando. Eita, cheiro de nada. É, baque! Foi eu não, caralho, tá louco? Não foi? Quem foi que caiu ali? Não, foi o tornado, foi eu não. A roupinha do baque, mané. Que roupinha do baque é doido. Deu B1. Deu B2. Oh, oh, vale isso não, hein. Vale isso não. Ah, eu quero virar equipada não, vai não. Mano, tá os três aqui. É só o barco de solo aí, próprio. É só o barco de solo, tem inimigo. Chato, mano. Caralho, tá três comigo. O barco de solo. Deixa o cara curar, pô. Um tiro, um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado, mano. Deixa eu curar rápido, velho. Pega um par então. Pega o rato aí, o rataria, rataria. Pega o par. Manda ele de Scott pra reclamar. Ele tá aí, ele tá aí no Discord. Tem um aqui, deu um aqui dentro do gel. Tá aí no Discord, não. Tá aí no Discord, não. Tá aí no Discord, não. Ah, é. Escuta o barulho aí. Escuta o barulho aí, ó. Vou subir quase ou não. Vou subir quase ou não, vou subir quase ou não. Caralho, viado. Digi, muta, Elisinho. Tá aí no Discord. Tá mutado. Eu te deixei mutado, velho. Vai dar retorno, relaxe. Calma aí, um de cada vez, trofa. Vai configurar a ascensão do micro, porra. Ai, ai. De cada vez. Ó o cada vez. Eu tô me querendo te pegar na voz. Mas eu ainda beitei um, mano. Ali, foi dar uma de malandro e tomou uma na cara. Foi. Ih, Elisinho. É, gato. Tô mostrar a carta. Essa vez tem programa, não. Quero salir, né? Bom- Ya, bien. O que é que falou, o sr cursed? Y Porra já foi raio. Queda e cebola caramelizada, meu Deus do céu. Parece que eu sou gordo falando assim, sou magrelão. Ai, ai, foi de boca com mim, moleque. Caralho, cafajé. Caraca, dessa agora eu me livrei, mano. Porra. O que foi, Alizinho? Tá com isso, ele tá bem cabuloso aí. Caralho, eu acho que foi pra frente. Ah, não, não, não. Onde é o cara? Ninguém fazia o cara. Mataram o baquilo. Caralho. Caralho, Alizinho. Ó o cara aqui, meu. Boa, boa, boa. 3v3, 3v3. Confira o meu time. Calma, gente, pega a barra. Ah, quero que eu também confira. Ó. Não, não, um tiro, um tiro. Ah, não, não. Sova. Nós temos que jogar junto, tropa. Nós estamos separados, viado. Sova, sova, sova. Nossa, é nosso, sova. Tem um subteu em cima aí, ô... Tornado. Olha o voo ainda. É que o descendo o botinho, ó, doendo. Um de baixo, toma o 3k. Hum, quase, hein. Eita, o clube tá conseguindo. Amassa, galo. Eu tô morrendo no canal, misera. Ah, porra, tu. Ele faz energia, é verdadeiro, viado. Morre, não. Morre, não. Caralho, o cara não morre, viadinho. Que rola é isso aqui, mano? Entendi, foi nada, fi. Matou, qual foi? Caralho, caralho. Acabou sendo eliminado, viado. Quando é que a pele ficou, viado? Fica pra zé, tá pra zé. Falei que meu time é hotel bravo. A Lizinha tava vivo ainda, mano. A Lizinha, olha. Caralho. Tá embala. A miséria ainda saiu horrível do galinha, viado. Ai, velho. O Carlinhos tá mais bugado que tudo. Só vê que o meu negócio dele parado, viado. É que a analógica puxou o lado, viado. Cadê o coach? Cadê o coach? Bora montar uma tática. Porra, coach. Na hora que ele voltou a dar na loja, que eu não senti, né? Tô botando o episódio doido. É pior, cara. 3x0 pra outros caras. Porra, Betinho. Bora, Betinho. Bora. Tô no meio da bagunzinha fazendo nada. Caralho, gente. Uma porradinha aí, uma porradinha aí. Caralho, tô no dedo dos caras todos. Vocês aqui embaixo, na base, velho. Eu tô tentando sair daqui. Morri já. Tem caba, deu o peito. Meu marcado, meu marcado tudo. Ai, morri. O cara pulou em cima de mim, viado. Ah, me bugou. Pô, sai daqui, ô, seu cretino. Aqui, troca. Tem um cara na nossa fase, viado. Ai, moleque. Esses moleques são cretinos, viado. Agora eu começo a ficar com a vida. Nerd dá, tem que nerd dá agora. Se não entrar no chão, não ganha não, hein? Tem que entrar no chão. Vai, vai, vai. Tá comigo? Vai virar forrosada. Vamos pro forró, chama ele. E tome forró. Cadê, 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 cadê. Tá aqui não, tá aqui não, baca. O baca igual lá. Boa, moleque. O forró acabou, o forró acabou. Virou, virou, virou. Tchá, 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 tchá. Tá ligado. Caralho, mas tomou capa nunca. Tá em choque, tá em choque, tá em choque, tá em choque, tá em choque. Vamos resolver essa parada, agora é, agora ou nunca. Vamos resolver, agora não resolve. Vamos resolver, vamos resolver. Vamos resolver. 6x0 vai por 2, hein. Acabou o jogo. Já mais queira, elezinho. Bora. Salta, foi 4? 6x2, né? Não, não. 6x4, papai. Tô sonhando. 6x4, 6x4. Foi 6x4, viado. Ali. Tem live, tem live. Então volta a live aí, gente. Qual foi, qual foi, elezinho? Tá tudo com mate, já, tudo com mate. Já foi, já foi, já foi, falador. Falador já foi. Já se é essa, né? Tudo com mate. Segura aqui. Ai. Deu bem, deu bem, Gilberto. Ai. Mas sim, irmão, tem o que nessa deserta, mané? Acensei. Deu bem outro, deu bem dois, Gilberto. Tem um aqui comigo, ó, meadão. Tem um aqui, mano. Tem um aqui. Lota em cima. Caralho, tem 3 capas nos dois, não caiu. Misericórdia. A vida dos caras, meu Deus, cara. É isso, é isso, é isso. Cagou muito, mano. Porra. CMP é muito boa, mano. É igual a XM8. Gruda logo um monte de capa, velho. Se grudar, já era. 300. Se grudar, já era. Fala, 3 gente, fala. Não vai dar não, mano. Não vai dar não, mano. Fala, 3 gente, velho. Bate, agente. Tá dando tiro aí pra quê, cara? Mate a Rodolfo. Bora ajudar ele, bora ajudar ele. Vai, pega logo, pega logo, pega logo, pega logo, bolado. Ai, meu Deus do céu, cara dele. Pega, 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 pega. Bolado, bolado. Caralho. Dá pra matar. O cara, muito cara, tio. O Danoco, vela. Ah, chegou outro, chegou outro, chegou outro. Pega ali, sim. Dei treinão aí, sim. Não contou meu carro. Boa, 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 boa. Já contou um. Tem dois minados, dois minados, dois minados. No corpo tem um. Eita, dois minados. Só tem esse aí. Só tem esse aí. Mata essa bonequinha. Segura, meu time. Segura, meu time. Segura. Caralho, aí é pica. Já, 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 já. Tô na boneca. Não, não. Tivei tudo. Tomou, capa. Tomou, capa. Morreu, morreu. Vai salvar o helicinho, vai salvar o helicinho lá. Aqui, né, mano? Caralho, viado. Finaliza isso aí já, já. Finaliza isso aí. Salvou, filha, porra. Calmou agora um pouco, né? Não, na direita, na direita aí. Na direita, na direita, na direita aí. Tranquila, tranquila. Tem que achar o outro. O outro tá pra tua esquerda, Aston. Ah, é dois? São dois, são dois. Dois, 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 dois. Tá bubadão, mané. Caralho. Elisinho deixou o tiro, Aston. Hum, demole, hein? Boa, mano. É, pior. Ih, cadê, cadê? Aí não, hein, tio. Aí não, hein, mano? Ô, ô, Elisinho. Pode reclamar, não. Não é, não é, não é, não é, não é. É a virada. Tava 4 a 0, hein, tio. Tava 4 a 0, hein, tio. Tava 4 a 0 ontem também, com você. Caralho, tô com 50 mil de dano, 5 mil de dano, velho. Que porra é essa? Vira, vira. Ê, quem toma esse capim aí? Não, não é, 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 não é. Vem, deixa ele o tiro. Não, não, mano. Fudeu a tu, mano. Fudeu a tu. Bac, se era eu e fustou. Vino, gosta da tua. Vino, gosta da tua, eu, Donado. Caralho, ele veio atrás de mim, cara. Muito doente, cara. É 2, é 2, pô, é 2. Tem 2, tem 2, tem 2. É a mesma coisa que eu acostei comigo, Bac. O emulador tá travando a minuidade da tela, viado. Cadê ele? Cadê ele? Não sei. Além da... Tem um chegando aqui, ó, vou derrubar. Tá os dois aí, tá os dois aí, elezinho. Dá pézinho, dá pézinho, dá pézinho, gato. Ai, tá meio que o ósse. Ai, tá, juruba, boa. Vem, Galo, vem, Galo. Vai ter meado. Viva, pede atenção, Gilberto. Caralho, o cara agachar, xixi. Ah, era, fiá. Só o tito, mano. Tá aqui na lista, mano. Pode parar, não, mano. Salva o cara, salva o cara, Galo. Não deixa ele mais chavar, não, mano. Salva, não, salva, não, salva, não. Tá aqui no gelo vermelho. Tá emboa, tudo botão. Ei, nossa, ei, nossa, ei, nossa. É, já era. Marcado. Ah, só eu, pai, Jesus. Alisson, meu amor. Boa, moleque. Caralho, já era. Bebenta, Galo. Confio, porra. Boa, porra. Já era. Alisson, Alisson, Alisson. Oi, oi, oi. Confia, confia que tu vai brilhar agora, a dica vai sair. Confio, porra. Fiquem adão, viadeu. Aqueles entravaminha, ali. Foi. Agora é nossa, hein. Essa é nossa, filho. Não tem problema. Relaxa, Bac, relaxa que a tua barretora vai te dar aqui agora, Bac. Porra, cê viu? Nem, nem... Porra, falei. Arranjado, desculpa. É, bota, aquela amassada. Caralho, peraí. Mercórdia. Bora aí, bora virar, time. Chega no 5, eles dão uma travada, pô. Vamos lá, se travadinha, tá? Dá uma travada. E aí, caralho. Olha. Deu o botão aqui, o bagulho travou mesmo, né? Calma, eu vou levar o gatinho, o jogo tá... Não cafa, burro, burro. Nossa, quase toma, quase. Burro. Tu acha que é assim? Marca aí, gago, marca aí, gago. Cadê ninguém rusha? Cadê os leão daí? Cadê, vocês tão ganhando, tem que rushar, tal. E aonde é que tá escrito isso? É, virou a RP. Vai, meu. Virou a norma isso aí, é? Virou a RP. Passa a cala. Porra, deixa eu falar pra... Tá muda. É, de ali, tá com medo. Boa, Júlio. Boa, Júlio. Boa, Júlio. Boa, dois capas. Dois capas não é do fora, o galo. Volta a dílio, volta a dílio. Caralho, o galinha não morreu, viado. Já era, viado. Trilhões não contou, mano. Seleiro, contei na mira, cara. Agora contou. Ah, conto com vocês, Júlio, conto com vocês. Segura, segura, Gabi. Galinha tá sem capa, hein, galinha tá sem capa. Tô não. Comi, 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 comi. Ah, mano, descarregou, mano. E aí, viado. Dá um tiro, dá um tiro. Na direita, Alice. O baque tá aí, o baque é muito. Arraia, o DT, ó. Sai, tá aqui. Calma, 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 o baque, calma. Rala daí, Tonado. Rala daí, rala daí. Olha lá, tá rilando, não. Tá rilando, não. Não é isso. Ali tá aqui no gelo verde. E o gago? Tô fia? Não, deu, não, deu, não, deu, não, deu, não. Já queita aí, já queita aí. Resolveu o suculento, amigo. E aí, já queita aí, já queita aí. Tchau